Oi, eu sou a Sofia e eu estou aqui para partilhar com vocês as riquezas da nossa fé, que se encontram também nos livros. Hoje vamos conhecer mais um nome de Maria da série Mãezinha de Muitos Nomes. Vamos falar de Nossa Senhora do Carmo. Vem comigo! Nossa Senhora é Maria, mãe de Nosso Senhor, que é Jesus. Mas Nossa Senhora do Carmo? O que será a Carmo? Uma flor? Uma árvore? Um bairro? Uma cidade? Ou um país? Vamos mergulhar nessa história e descobrir! Ela começa com um menino chamado Simão, que ainda na barriga de sua mãe, antes mesmo de nascer, foi consagrado à Nossa Senhora. Quando cresceu, sentiu o chamado para viver no Monte Carmelo. Carmo significa vinha e El significa Senhor, portanto, vinha do Senhor. O Carmelo é a famosa montanha que fica na Palestina, lugar de oração e amizade com Deus. Nele, Simão viveu toda a sua vida. Em 1215, Simão foi eleito o superior-geral do Carmelo. E ele e seus irmãos, que lá moravam, estavam tristes, porque eram perseguidos de todos os lados. Em 16 de julho de 1251, estava com o terço nas mãos, rezando e pedindo a proteção do céu, quando Nossa Senhora apareceu com o escapulário na mão e disse-lhe, Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do teu privilégio que alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo aquele que morrer com este escapulário, será preservado do fogo eterno. Nossa, que promessa, hein? Esse é o escapulário de Nossa Senhora. Muitos usam sem nem saber o que significa. Agora você já sabe. Os religiosos, freiras e freis, que vivem sob inspiração de Nossa Senhora do Carmo, se chamam carmelitas e estão espalhados por vários lugares do mundo. Vamos rezar? Nossa Senhora do Carmo, assim como protegeu o menino Simão, me protege também, pela frente e pelas costas, por onde eu andar. Amém! Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós!